Oi gente, vamos ver umas lindezas aqui na Fifi, olha que lindo, uma feira de pedras preciosa, olha, altas drusas com cruzões, muito linda, o garimpeiro tira-se aqui lá de Pequim, a cidade de Pequim, Minas Gerais, eita bixico, derrubei, quase quebrou, quebrar tem que pagar, ó, tem que ter inclusão de turmalina, legal, let's go, vamos olhando, vamos olhando, ó, blusa com inclusão, ó, esse aqui que linda, que linda, olha, ó, massa, ó, blusa fuma, linda, linda, então, essa capucheira aí, ela vai sair quando? capucheira eu não sei quando que ele compra não, mas, é mais barato do que a façada, tem que ser, né, tem que ser mais barato, deve ser louco demais, porque você montar o grau do capucheira, tipo assim, né, você, fazer o capucheira mais em pé, mais abaixado, né, que linda, o grau do capucheira, né, trabalha, não sei como que o povo trabalha, se é só manual, se você trabalha na patraca, no negócio, isso aí, tudo na mão, bolsa, só quando é pequenininho, que você cola lá, um pouquinho de madeira lá, e faz na mão também, polimento, tudo na mão, tem 10 quilos cada vez que sai, tá certo, eu ia comprar um tambor, que linda, só essas capuchinitas aqui, que coisa não é na caneta também, mas o disquinho diamantado, é o que você usa também, né, olha essa daqui, e fica bem polidinha, né, Vitor, fica bonita, tudo no tamborzinho, uma gota, demora pra aprender, viu, o tal do vibrador, chato, né, uma gota lisa, fazer as misturas, tudo isso aí, é, a proporção que você coloca de castalho de pedro, o teor da água, o tempo que fica, é, olha que legal isso aqui, ó, gente, tudo aqui, ó, pega aí, pedra, e se nós compra umas pedrinhas aqui, ó, tá brilhando, hein, bonita, bonita, e a mão tá bem, aqui, quarta rosa, e uma lina negra, e uma lina negra, e, e, disciplina, tá bonito, a cor dele, ó, as pedras, barra, barra diametista, ó, as zircônias, como que tá aí? olha os tantos diamantes, olha as opalas aí, olha o tanto de opalas aqui, olha aqui as opalas de fogo, olha os anel feitos de pedras natural também, ó, florita, florita, cabochão aqui de esmeralda, muita pedra bonita, ó, esse diamante verde aqui,